Olá, bom dia, bom dia a todos. O meu nome é Alexandre Quintela Leitão, eu sou técnico de Assuntos Jurídicos no Departamento de Assuntos Jurídicos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o tema que eu queria abordar prende-se com as alterações no processo de oposição decorrentes da transposição da nova diretiva com enfoque na questão do não uso como defesa neste processo de oposição. Vou compartilhar a minha apresentação convosco. Iremos desde já abordar quatro grandes temas que se prendem com o objetivo e o propósito desta reforma do sistema de marcas. Quais são os principais motivos para apresentar oposição, quais os fundamentos. Também irei descrever limitação processual inerente à oposição e o que há de novo após esta reforma e quais são os eventuais desfechos de um processo de oposição. No que se prende com o objetivo da reforma em Portugal, desde logo facilita o registro e gestão de marcas em toda a União Europeia. Por outro lado, reduz as áreas de divergência na legislação nacional dos Estados-membros, procedendo, portanto, a uma harmonização das respectivas legislações. Consequentemente, aumenta a segurança jurídica e uma correspondente uniformidade, reforçando a proteção da marca para aumentar a competitividade e o crescimento dos negócios, o que proporciona uma mais fácil atividade transfronteiriça e comercial das empresas no âmbito do mercado interno da União Europeia. Quais são os principais motivos para apresentar uma oposição? Qualquer pessoa singular ou coletiva que tenha conhecimento de que foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial um pedido de marca ou de logótipo que, porventura, poderá infringir ou prejudicar os seus direitos, pode, através de requerimento, apresentar a oposição. Só aqui uma nota, só para dizer que o Boletim da Propriedade Industrial é, no fundo, o meio onde são publicados, eletronicamente, todos os atos administrativos oriundos do INPE e, entre outros atos, como avisos, a publicação de pedidos de registro, de concessões, de recusas, entre outros, incluindo até, portanto, a publicação de decisões judiciais em matéria de direitos privativos de propriedade industrial. Voltando aqui ao nosso processo de oposição, ele traz sempre por base os seguintes fundamentos, portanto, o pedido de registro constitui uma reprodução ou uma imitação de um sinal sustentivo prioritário, portanto, anterior, e onde se pretende proteger produtos e serviços idênticos ou afins. Bom, neste parágrafo estão contemplados os três requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação de marca, que no Código da Propriedade Industrial Português estão previstos no artigo 138. Por outro lado, a eventual vigência desse pedido possa provocar um risco de associação ou de confusão no espírito do consumidor e pode originar atos que desvitam uma lealdade concorrencial. Por outro lado, a invocação da má-fé, virtude da apresentação do pedido, também é um motivo de oposição, que fundamenta, portanto, o processo de oposição. Há aqui um vídeo sobre a oposição no âmbito do ICP-3 ALP Project, que foi elaborado antes da transposição da diretiva, portanto, vou-me abster do reproduzir, a sua pena de estar desatualizado em algumas das suas vertentes. No entanto, se tiverem a oportunidade, ele está disponível no Academy Learning Portal e ilustra, de certa forma, uma das vertentes do que estamos estado a enunciar. Passando, então, à tramitação processual inerente à oposição e elencando o caso novo após a reforma, diga-se já que a oposição deve ser apresentada pelo proprietário da marca registrada ou pelo seu representante legal, desconto de um prazo de dois meses a contar da publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial. A formalização do pedido poderá ser feita online e em papel, desde que sejam uniquidadas as taxas correspondentes a este ato, portanto, online, cifra-se em 53,87 cêntimos e em papel este valor duplica para os 107,73 euros. Após esta formalização, após a apresentação do requerimento à oposição, o requerente do pedido é notificado do seu conteúdo, sendo-lhe concedido um prazo de dois meses para querem responder e, eventualmente, refutar os argumentos do oponente. Nesta sede encontra-se a mais relevante inovação decorrente da reforma, a qual se traduz na possibilidade do requerente, em sede de contestação, solicitar a prova do sédio da marca anterior, portanto, da marca oponente. O artigo 227 do CPI elenca os principais aspectos a ter em consideração nesta matéria. As provas de uso têm-se reportar ao período de 5 anos anteriores à data do pedido de registro, portanto, da sua apresentação ou, se reivindicada, à data de prioridade. Todavia, esta exigência não é aplicável a direitos vigentes há menos de 5 anos. A omissão ou a insuficiência das provas implica aqui a inoponibilidade, não a caducidade do registro anterior, porque nesta sede não se declara a caducidade de uma marca, terá que ser declarada num processo autónomo, que poderá combinar ou não com uma decisão de caducidade, seja ela de deferimento total ou parcial, portanto, não sendo aplicável nesta sede e não, portanto, não é automática essa declaração de caducidade, porque carece que seja interposto em sede de um requerimento e de um processo autónomo. Por outro lado, no que se prende com as marcas da União Europeia, todas as suas contingências são determinadas nos termos do regulamento da marca comunitária, sendo que o Tribunal de Justiça, num acordo onde, finais de 2012, entendeu ser exigível a prova de uso no espaço europeu e não concretamente num dos Estados-membros. Isto é relevante depois a quando da apreciação das matérias e na tomada de decisão. Continuando nestas questões da tramitação de processo além da oposição, se o requerente contestante tiver efetuado um pedido de prova de uso, que comprou os requisitos do artigo 227 do CPI, que elencámos há pouco, o ímpio notifica a contestação a oponentes, indicando igualmente que foi solicitado que isto demonstrasse, então, o uso sério e reiterado da sua marca. Neste caso, quando foram solicitadas as autotipular de provas, e como a marca foi objeto do sério, no período relevante, isto é, no quinquenio anterior, deverá aquele apresentar, dentro do prazo estabelecido pelo INPE, elementos substanciais que demonstrem que a marca foi pública e extremamente usada no comércio, no correspondente território relevante, durante aquele período e para os produtos e serviços que tem protegido e sobre os quais vai desenvolvendo a sua atividade. Estes elementos de prova, que é uma matéria também crucial, têm que cumprir aqui algumas exigências, alguns pressupostos, devem estar devidamente tratados, deverão ser escritos e poderão ser, entre outros, faturas, catálogos, etiquetas, listas de preços, embalagens, fotografias, anúncios, brochuras, flyers, stickers e declarações de fornecedores e ou de clientes do titular do sinal distintivo. Se o oponente não fornecer quaisquer elementos de prova, nem apresentar motivos que justifiquem no uso do sinal, motivos atendíveis, antes do termo do prazo do mês, sendo que é subjetivo ao ser prorrogável por outro, se requerido, ou se esses elementos e os motivos invocados sejam considerados irrelevantes ou insuficientes, o INPE considera improcedente a reclamação. Um ponto importante é que o sério da marca, conforme dissemos também anteriormente, não pode ser provado por probabilidades ou suposições e tem que ser demonstrado, ao abrigo do artigo 267 do CPI, com provas sólidas e objetivas que até têm um uso efetivo, sério e reiterado e público da marca no mercado, para os produtos ou serviços pela mesma assinalados. Passando aqui para os eventuais desfechos com que combinam o processo da oposição, temos aqui quatro grandes vertentes, que é a oposição ou a observação de receios poderá ser julgada procedente, poderá ser reputada parcialmente procedente e poderá também ser dada como totalmente improcedente. Por outro lado, é sempre possível um acordo entre as partes, que está contemplado no nosso código, no artigo 236, e poderá então consubstanciar-se numa declaração de consentimento oponente a um acordo de coexistência, que seja otorgado por ambas as partes envolvidas e apresentado por ambas. Relativamente aqui a esta questão que também aflorei paralelamente à oposição da observação de terceiros, diga-se que também é uma inovação face ao código da propriedade industrial anterior e prende-se com uma exposição que é apresentada na decorrência, portanto, da apresentação de um pedido de registro de marca, mas ao contrário dos fundamentos subjacentes à imitação, dos quais temos estado a falar um pouco, aqui a questão prende-se com características de natureza intrínseca do sinal proposto a registro, que designadamente incede motivos absolutos, sendo enfocado, por exemplo, a falta de capacidade distintiva da marca, que a marca tem símbolos protegidos indevidamente, reproduzindo-os indevidamente, ou que contém expressões contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Relativamente aqui a este primeiro ponto, a oposição à observação de terceiros procedentes, insistindo de contestação, dá-se-á provimento à oposição e o registro será recusado. Por outro lado, se houver contestação e o requerente, enfim, usa a sua faculdade, devia pedir provas de uso do titular da marca anterior, leia-se, portanto, a marca oponente, e estas forem aceitas, o registro é também recusado. No entanto, não obstante, essas provas de uso tenham sido apresentadas, sejam substanciais e comprovem inequivocamente o sério e reiterado da marca, poderá entender-se que, entre os sinais em confronto, não ressaltam acentuadas semelhanças e, dessa forma, poderá entender-se que a coexistência das marcas no mercado não irá induzir, portanto, o consumidor em erro ou confusão, portanto, e neste caso não se vai dar esse provimento. Neste segundo ponto, onde a oposição, ou a observação terceira, poderá ser reputada parcialmente procedente, insistindo a contestação, poderá entender-se que parte dos fundamentos da reclamação são atendíveis e, neste caso, portanto, digamos que o pedido é recusado parcialmente para determinados produtos ou serviços e, consequentemente, concedido para os restantes. No entanto, pode acontecer, paralelamente a este entendimento, que configura uma recusa parcial definitiva, poderá ser detectado oficiosamente, decorrente também de pesquisas de anterioridade, a pré-existência de outros direitos prioritários. Neste caso, irá abrir-se uma recusa provisória relativamente a esses restantes produtos ou serviços. Desta forma, portanto, uma parte deles serão recusados definitivamente, visto que há uma parte que se deu, digamos, razão e os motivos eram atendíveis e, de facto, houve ali uma parte dos produtos onde estavam, enfim, cumulativamente preenchidos os requisitos de imitação, por exemplo, e deu-se provimento. E, relativamente aos outros, que foram objeto de recusa provisória desencadeada oficiosamente. Irá conceder-se um prazo de um mês para o requerente vir e vir responder e dizer o que lhe provere sobre esta matéria. No caso de não haver resposta do requerente e, consequentemente, portanto, não haver limitação de produtos ou, se, havendo resposta aos argumentos invocados, não legitimarem uma alteração dessa decisão precedente, a marca é totalmente recusada. No entanto, se houver-se proporção de classes ou de determinados produtos ou serviços que afastem essa afinidade, a marca é parcialmente concedida. Isto tudo, neste caso concreto, neste segundo ponto, portanto, da oposição parcialmente precedente, se não houver contestação. Mas se houver contestação e o requerente solicitar que o oponente venha, então, apresentar provas de uso do seu direito e estas sejam parcialmente aceites, atestando o seu uso para determinados bens ou serviços, a marca é parcialmente recusada. Passando aqui a este terceiro ponto, que se prende com a oposição ou observação de testejo que seja julgada totalmente improcedente, diga-se já, como sempre pelos casos que não há contestação, o ímpio, neste caso, portanto, vai negar provimento à reclamação e o registro automaticamente concedido. Se houver contestação e o requerente, quando vem retorquir esses argumentos da oposição, solicite também que o oponente venha apresentar provas de uso do seu direito, a marca é concedida se aquelas não forem apresentadas ou não provarem, portanto, o uso sério, público, reiterado, consecutivo, no mercado, portanto, não provando esse uso sério. A marca será também concedida. No entanto, e paralelamente, oficiosamente, poderão detectar-se outros direitos anteriores, cuja configuração, enfim, sinalética, tenha expressivas semelhanças de natureza gráfica, fonética, conceptual ou figurativa, com outros direitos anteriores, portanto, esses direitos anteriores tenham essas acentuadas semelhanças com o sinal que proposto a registro e, então, neste caso, irá abrir-se uma recusa provisória total ou parcial, concedente aos casos, dispõe também o requerente de um mês para responder ao abrigo do artigo 229, número 5 do CPI. Não havendo resposta na ausência de limitação ou se os argumentos invocados não justificarem uma alteração da decisão prévia, o pedido é, consequente aos casos, parcial ou totalmente recusado. Se, a contrário, houver supressão de classe ou de certos produtos ou serviços que afastem essa proximidade e essa afinidade, a marca é parcial ou totalmente concedida. E, como tinha também falado aqui, também é possível as partes incitarem negociações e chegarem a um consenso que será traduzido na coexistência dos sinais distintivos no mercado. Depois de ter elencado e enumerado aqui também algumas contingências destes três pontos, passamos à parte do que devemos reter e memorizar, também não obstante haver aqui muitas vertentes e determinados institutos que poderão acontecer ao abrigo do processo de oposição, espero ter elencado todas. Portanto, relembrando, a síntese dos motivos fundam-se, portanto, no risco de confusão, na reprodução à imitação de marcas, logótipos, indicações geográficas ou eliminações de origem, por exemplo, a reprodução à imitação da eliminação social, a concorrência do real, também é um fundamento, e a observação de terceiros, que há bocado sucintamente enlenquei, que se prende com motivos absolutos de recusa e que, como tinha também dito, é uma inovação face ao código anterior. A má-fé, também quando enfocada em seda de reclamação, poderá ser atendível. Já de novo, de facto, após a reforma, no âmbito do processo de oposição, como estivemos a ver, a grande inovação inédita do nosso código e na toda a tramitação de um processo de oposição, portanto, assenta na possibilidade do requerente de contestação solicitar a prova de uso sério da marca anterior. O artigo 227 elenca aqui, de facto, esse requisito, as provas de uso têm de se reportar, como eu tinha dito, ou o período de cinco anos anterior à data do pedido de registro, ou data da prioridade, se for reivindicada. A omissão à insuficiência destas provas, como também tinha frisado, implica que esse direito não é oponível, não opera automaticamente a caducidade desse registro anterior e prioritário, e a exigência não é aplicável a sinais distintivos e marcas registradas há menos de cinco anos. E, enumerando novamente os principais desfechos, portanto, a oposição ou a observação dos processos poderá ser julgada totalmente procedente, poderá ser parcialmente procedente ou não se negar se há provimento a essa reclamação e a oposição será reputada de improcedente. Por outro lado, também como já tinha aflorado, é sempre possível haver um acordo entre as partes, na sequência de negociações, entre ambas que cheguem a algum porto e que permitam que as marcas coexistam no mercado. A minha apresentação chegou ao fim. Pelo que vejo, não há aqui nenhuma questão. E, neste caso, eu ia passar a palavra à minha colega Raquel Campos para a sua apresentação. Muito obrigado. E, neste caso, eu ia passar a palavra à sua apresentação.